Aí, boa tarde, pessoal. Olha aí, o trike do Morangão, que quando ele tombava o mastro, o motor vinha pra cima do mastro, ó lá. Mastro inclinado, motor no lugar. Veio aqui pra fazer o motor. Agora já fizemos um berço. Vamos fazer parte elétrica, painel, polaina, pintura de roda. Quer dizer, veio pra fazer o motor. Agora vai fazer tudo. Tá aí como ficou. Eu acho que ficou muito bom. Então, olha aí, extremamente seguro, nada demais tombar o motor em cima do mastro. Aquilo tava ridículo. Ficava vazando óleo por tudo cotelado. Não existe isso. Imaginem pra montar uma asa com motor em cima do mastro. São 78 quilos de motor, mais a asa, mais um monte de coisa. Tá aí. Valeu, gente. Boa tarde.